Máscara de Ventrílogo Bom amigos do Youtube Eu estou aqui com a minha nova criação que é a Máscara de Ventrílogo Essa daqui é a voluntária que é a minha filha e eu coloquei nela só para fazer um teste como é que ia ficar e o que você achou? ficou legal? ah ficou ficou muito legal uau meu parece que eu estou tão feio então essa Máscara ela é feita em resina, papel e fibra de vidro eu demorei mais ou menos um mês de um mês a dois meses para mim fazer porque eu nunca tinha feito uma Máscara de Ventrílogo só mexe com bonecos marionetes então essa Máscara é a primeira mas eu já tenho como fazer várias outras eu demorei porque eu fiz molde fiz mecanismos tem tudo certo como fazer é isso mesmo não demorou mas tem como fazer mais dessas viu então então quem quiser mais é só me contatar no final do vídeo vai ter o endereço bom aqui ó é simples ela foi feita um sistema aqui que a gente regula na pessoa é um elástico que tem que ficar aqui nessa altura passando aqui na orelha e o outro aqui que vai regular a pressão que vai ter a Máscara feito isso a pessoa vira e aí já está tudo pronto né aí está tudo legal bobo de quem fica com a Máscara bom só para ter uma ideia e eu gostaria de agradecer aqui também o pessoal do Youtube o pessoal do Orkut o pessoal do MySpace e nossa tem tantos que eu nem olha tem tanta coisa que eu nem lembro direito mas principalmente o pessoal do Orkut que está direto me mandando recados o pessoal do Youtube também que me manda recados várias vezes eu tenho recebido bastante e-mails de muita gente para fora também então muito obrigado um abraço para todo mundo tchau gente até o próximo tchau